Eu posso falar assim como pai e pediatra, que em todo o processo do nosso filho, eu falo assim, olha, nós também erramos um monte, porque eu atendo diariamente muitas famílias, muitas crianças, né, famílias que estão em busca do diagnóstico, e se deparam ali com uma culpa gigante, porque o filho assistiu muitas telas, porque eles não brincaram o quanto deveriam, eles não estimularam o quanto deveriam estimular, e eu falo, calma, a gente também infelizmente fez isso, então eu consigo me pôr do outro lado, não só apenas, ah, alguém que fez tudo certo, alguém que fez... Não, eu fui essa pessoa, e eu vergonhosamente digo que hoje eu só sei sobre autismo, porque eu sou um pai de autista e não um pediatra, e por consequência tive que estudar muito, mas eu também lá nos meus plantões, há cinco anos atrás, quando uma mãe chegou para mim e falava, doutor, meu filho está com atraso de fala, eu, é, vai falar, eu vergonhosamente já fiz isso, ah, mas é culpa do Tiago? Não, acreditem, o ensino é fraco. E o Rodrigo falou que na própria residência de psiquiatria, ele também não ouviu, né, ouviu muito pouco, e aí, enfim, na faculdade de psicologia também, na, eu tive, na neurociências eu tive um pouco, na USP eu tive um pouco, na minha formação de neurociências, muito pouco em todas as especializações, eu vejo muito que os pediatras estão treinados para ver, ouvido, nariz, garganta, barriga, né? Exato, exato. E pouco para desenvolvimento, né? Eu acho que a gente sai da faculdade aprendendo muito sobre doenças e sobre remédios, e pouco sobre saúde, e eu digo como um todo, tá, mas a gente sai aprendendo pouco sobre saúde, não medicar, é muito mais importante que medicar na pediatria, e a gente sai preparado para medicar, e a gente não encontra uma formação para questões no neurodesenvolvimento, para transtornos no desenvolvimento, então assim, como eu falei, eu lembro da cadeira de pediatria na faculdade, eu lembro, por Deus, eu assisti uma aula, uma aula de 50 minutos, para um aluno de 19, 20, 21 anos, ele falar, essa é mais uma matéria que vai vir aqui aos montes, a gente teve períodos, teve anos, nós fizemos 30 matérias, entendeu? E estava lá uma aula de autismo, então eu acredito que a gente está aqui para mudar, porque como a gente falou, tem muita gente, tem muito neuropediatro, psiquiatra, profissionais do desenvolvimento infantil, explicando tudo, e as pessoas têm acesso à informação, mas eu gosto de dizer que, ó, tem eu aqui no cantinho, como uma ponta, dizendo que os pediatras também podem fazer diferença. Essa é a nossa história, então, o nosso menino veio aí para falar para um pediatra, falar, ô, pede, não fala mais para ninguém não, que é normal, não faça mais isso na vida de ninguém, tá? Então, eu não tenho a mínima ideia de quem seja, mas eu me recordo, de uma vez, num plantão, falar isso. Então, aqui, provavelmente, nunca vai chegar essa mãe, mas fica aqui, meu perdão, se no processo inicial da minha vida acadêmica e na minha vida profissional, a gente tenha falhado, mas é que eu falo assim... Ai, fiquei até emocionada agora. É muito lindo a gente poder, até, ai, arrepiou, poder reconhecer e poder ser sincero e verdadeiro, né, com todo mundo, porque a gente também tem uma carga pesada em cima da gente, né, Tiago, que é de saber tudo, que é de... E os pediatras, de fato, estão precisando de um treinamento diferente, assim. Estão, de fato, precisando conhecer mais sobre autismo, mas eu sinto que essa realidade está mudando. Música Legenda Adriana Zanotto